Jesus Ele te chama Venha, tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais? Eu vou, cara Dê as mãos Todas vocês, dê as mãos para mim fazer a oração Glória a Deus Eu vou passar para o pastor para fazer a oração de comissão nessa noite Dê as mãos todas vocês aqui Dê as mãos todas as mãos Forte, Jesus, aleluia O Senhor, 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 o Tchau, tchau.